E aí povo lindo do nosso canal, me chamo tio Maicon e hoje trazemos pra você umas coisas muito legais. Fomos aproveitar um saldo na UMA de até 75%, teve muita coisa legal e eu realizei um desejo que eu já tinha muito tempo que era ter um quadrinho assim e olha que legal, colocamos aqui o Portugal Diário, estamos aqui na data de hoje. Esse vídeo foi gravado dia 12, 11, 11, 12 de agosto, se a gente tá gravando muito conteúdo, tá aqui mesmo a nossa plaquinha dos 100 mil e eu sempre quis ter um negocinho desse, a gente tá deixando pra marcar a data aqui, a gente já pensou em colocar de repente a data final do último vídeo consecutivo do Portugal Diário, que é dia 17 de junho de 2028, mas deixa assim Diário mesmo por enquanto, de repente depois a gente faz um upgrade e eu quero compartilhar essas coisinhas que a gente comprou pro dia a dia em casa, um porta cápsula de cafeteira, um espelho novo, algumas coisas muito legais, coisas também de casa, a casa ficou bem bonitinha aqui e eu quero compartilhar com você hoje esse momento da nossa vida aqui, mais um dia e deixar essa dica aí, se sairia pra 5% de desconto na OMA e em várias outras lojas, tá com muito saldo por aí, tem muita coisa legal, já corre pra aproveitar se tá por aqui. Beleza? E se você não tá ainda, você acompanha junto com a gente, que é um prazer sempre compartilhar de tudo, especialmente tudo com você, povo lindo. Beleza? Mais de tudo você já sabe, quem é lindo já faz o que, Thalinha? Deixa eu ter like. Já deixa o like. E quem não é inscrito ainda, já se inscreve no canal. No canal de quem? Da Natália. Da Natália, do papai, da mamãe, da família todinha. Porque tem muito essa menina brincando. A gente acabou de chegar de onde agora? Em casa. A gente tava na praia, né? Sim. Brincou na praia, no mercado. Eu quero comer. Tá, vamos comer agora. Agora vamos almoçar. Agora eu vou até parar o vídeo agora pra gente parar pra almoçar e depois a gente termina. Vamos acompanhar o capítulo de hoje. Vem-se embora aqui, Thin. Vamos com a gente. E da mamãe, e da papai, e do povo lindo. Então vamos lá, Beleza. Vamos às coisas de casa nova agora. Pois é, foram coisas que a gente aproveitou aí na promoção, nos saldos. E vou mostrar pra vocês, olha só. Eu comprei esse travesseirinho. Comprei dois, na verdade, dele. O preço dele original era R$3,99 e tava por R$99,00. Aí eu comprei que era pra ficar bonitinho na minha cama. Vocês lembram? Minha cama é cinza, né? E eu aproveitei e também comprei um jogo de cama cinza. E esse jogo de cama de R$11,95 tava por R$7,95. A moção da Roma, né, Beleza? O dia tá por cento off. Exatamente. Os lençóis eu comprei na Leclerc e o resto na Roma. Esses daqui também, ó, esses daqui tava por R$5,95. Eles são pra cama de solteiro, no caso, pra cama das meninas. E eu ia aqui toda animada, querendo pegar em tudo. Peraí, mozão. Aqui também na Roma, eu achei isso aqui por R$0,99. Vem três e é pra tomar sorvete. Acho que ele imita uma caixinha de sorvete aqui embaixo, é de vidro. Achei muito bom o preço. Eu não tinha nem reparado nisso. Pra ser três, R$0,99 eu achei muito bom o preço. É um mini corneiro, tá aqui, ó. É um mini corneiro, exatamente. Eu peguei essa frigideira também. Essa frigideira que tava por R$5,99. E o nosso fogão, ele é desse daqui, ó. Ele é de indução. Sempre que você comprar uma frigideira ou qualquer panela, você tem que ver pra que tipo de fogão ele é. Então esse dá pra todos os tipos de fogão. Há gás, vitrocerâmica, elétrico, indução. E panela pra indução é muito caro. Sinceramente, eu acho que as máscaras que tem são pesadas. E eu achei o preço muito bom porque tava R$5,99. Aqui tem algumas coisas de estudo, né. Eu voltei a estudar, então eu comprei esse caderno aqui por R$2,99. Ele é de capa dura, cinco matérias, como diria lá em Natal. E comprei essa coleção de outro, de cera. É que seu amiguinho tava R$1,69. Pra que é essa coleção, Natalinha? Pra que é isso aqui, amor? Isso é pro Breno. É pro Breno? O outro aí quebrou. É, você quebrou, não foi? Do seu amiguinho Breno? Ah, e comprou outro pra devolver. Que você fez a geneira. Oh, meu Deus. Você vai devolver agora pro amiguinho. Isso aqui são as letrinhas 1,5, tava R$1,49. Que é pra completar outra coisa que tem aqui embaixo, que a gente já mostra pra você. Pois é, isso aqui eu nem vi o mozão pegando, foi o mozão que pegou. Aqui tá a notinha. Tem muita coisa. Esses pratos aqui tavam de R$0,99. Eu comprei quatro, porque os nossos quebraram. Eu derrubei e quebrou assim três longos de uma vez. E como era um jogo, ficou só com dois. E eu tive que comprar mais. E embaixo, ó, isso tudo tava dentro dessa bacia. Essa bacia gigante, olha só, coube tudo dentro dela. E essa bacia foi R$1,99. Tá ali, alcançou e já sentou ali em cima de mais comprinhos ali. Aquilo ali a gente mostra depois. Roupinha da Shein. Tem mais roupa nova, beijão. Tem mais roupa nova, com certeza. Mas esse já é outro vídeo. É outro vídeo. Você tem que acompanhar tudo. É, você tem que acompanhar tudo. Tem mesmo. Então vamos lá. Então tem aqui, aqui é uma parte, tem aqui uma segunda parte aqui. Essa aqui foram umas coisas um pouco mais caras. Esse conjuntinho aqui, deixa eu só virar aqui. Esse conjuntinho aqui, ó. Ele é um conjunto pra oito tipos de temperos diferentes. É um carrossel. E ele é cromado, bem bonitinho. Olha que estiloso. E tava por R$4,99. E quando eu vi, eu só faltei em doida. Aí fiz, mozão, eu quero de presente, por favor. Aí o mozão comprou pra mim. Porque realmente era uma coisa que eu queria muito pra organizar meus temperos. E oito já é suficiente, né? É, o sal e a pimenta ficam no moedo à parte. Então oito temperos tá ótimo. É, também compramos um suporte de cápsulas. É, ele fica, a máquina em cima e embaixo ele cabe 15 cápsulas diferentes. Vai ficar uma organizadinha, vai mostrar tudo isso aqui pra você. Organizando tudo. Esse daí tava R$6,99. Esse aqui eu já queria há muito tempo. Porque tem que botar aí embaixo, não ficava legal. E isso aqui é que eu quero deixar bonito pro canal. Olha que legal. Aquelas letrinhas é pra completar isso aqui, ó. E ele já vem com letras, tá, gente? Ele vem com quatro alas, vem com algumas letras. O Mike pegou mais que é pra gente poder fazer todos os nomes. É só por garantia, na verdade. É só por garantia pra não ter problema, né, Bê? Isso aqui tava de R$20,00 por R$5,99. E o Natal adorou, né? Isso é o que, filho? Isso aqui? Isso daqui é pra você pôr na mesa. E você depois escreve. É, põe as letrinhas, não é? É, eu queria. Você quer? É. Tá bom. E por último, o espelho, Bêzão. O espelho não tava em promoção, é porque eu realmente queria e eu achei o preço bem válido. O mais barato que eu tinha achado tinha sido R$29,90 e eu achei esse daqui por R$12,00. E ó como agora ficou organizadinha as cápsulas, ó. Tô aqui embaixo, vai pôr a cafeteira por cima. Já não precisa ter que abrir o armário pra pegar as coisas, ó. Olha que bonitinho. Que prato. Chegar aqui, na hora do cafezinho, puxa, põe ali e já está. E olha que legal, ó. Já abri, ó. Vem umas letrinhas aqui dentro. Já vem vários símbolos, inclusive. Ele aqui na capa, ele já avisa já as coisas que vêm. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Aqui ele já avisa a quantidade de coisas que vêm, inclusive símbolo, arroba, coração, estrelinha. Ele já avisa que vêm tudo. Inclusive, tem até luz, ó. Você pode pôr pilha. Isso aqui é uma luz de LED. Que legal. Olha como isso vem legal, ó. É só destacar agora as letras e encaixar aqui por dentro e você forma o nome que você quer. Cara, isso aqui é muito legal. Pra decorar a casa, sensacional. Top. E eu coloquei meus temperinhos aqui, ó. Ele gira. Olha que coisa mais linda. Ó, você aperta de um lado, ele sai mais, volta pro meio, sai menos, fecha e bota no lugar de novo. Opa! E o Lívia, como é que faz com o Lívia? Como é que faz com você, hein, Manuela? E você, Natália? Vai tirar a roupa do papai. Ah, meu Deus, ó. E tá aqui o... O meu temperinho. Ainda nem enchi tudo, ó. Ainda falta botar coisa. Mas olha que coisa mais linda. Eu realmente amei muito. É o que eu queria. E atrás, ó, o quadro do Mozão com o Portugal Diário maravilhoso. Ficou até simples. Tá bonito. E todas as comprinhas aí, arrumando quartas, o nosso quarto ficou a coisa mais linda do mundo. Quando agora tá tudo bagunçado, mas depois eu organizo e mostro o Instagram. Aqui tá no Instagram, arroba tio Maia, com arroba suxp. Vem mais bastidores, passa lá, que lá eu mostro aí. Ficou muito legal, ficou tudo bonitinho. Uma casinha, coisa mais fofa do mundo e tá muito lindo. E baratinho, 54 euros por tudo. Realmente aproveitando esse saldo, você economiza bastante. Isso aqui, por exemplo, que era 20 e tal euros, eu só comprei por R$5,99. Então, preço tá realmente excelente. E pronto, compartilhando essa dica com você aí. Já deixa nos comentários, de repente, se você conhece algum outro lugar, com coisas pra casa, pro dia a dia. Ou algum lugar que esteja em promoção. Que eu já vou passar também pra dar uma olhada e já ajudo todo mundo. Eu ia poupar, né? Porque pra ganhar erro, tá sofrido essa época agora. Mais do que nunca, a gente tem que poupar bastante. Beleza? Então, nunca, jamais deixe de sonhar. Mas deixe sempre o like. Já se inscreve, se não é inscrito. E vem pra cá acompanhar a gente. Com vídeo sempre, todo dia. 17 e 2 no Brasil, 21 e 2. Aqui em Portugal tem conteúdo pra você, especialmente pra você, povo lindo. Com todo carinho, todos os dias, meu filho. Todos os dias, até 17 de junho de 2028, tem conteúdo. Esse é o compromisso portugaliário pra você. Então, esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau, todos um ótimo dia. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal Diário.